MÚSICA 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 No azul sempre Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Oh, paixão! MÚSICA 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 Meu grande amor, brilhando em mim Mas se vejo você Meu grande amor, brilhando em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Seu amor é tudo Somente tudo, tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo, tudo eu te dou Como um beija-flor Somente tudo, tudo eu te dou O que é isso?